Sou a família iniciando mais um videozão aqui no meu canal No canal do Joe GZ é o seguinte rapaziada Bora que bora pra mais uma entrega daquele jeitão Nossa, tô com a bag que não tá aguentando mais a bag Tão pesada que tá E mano, o título é basicamente esse mesmo O iFood acha que eu tô de fiorino mano Joe, por que você tá falando isso? Basicamente rapaziada, acabou de tocar uma entrega no iFood De três rotas, tá ligado? Três rotinhas E mano, só que é coisa de mercado rapaziada E coisa de mercado é muito pesada, tá ligado? Muito pesada Eu tive sorte que ainda, tipo assim Duas das entregas Um era só de verdura E o outro era coisa muito pouco Uma entrega aqui é um item só, tá ligado? Já, daí teve uma entrega que era mais coisa mais pesada Mas mesmo assim tá meio pesando a bag, tá ligado? Tem vezes que a gente pega coisa muito mais pesada Fardinho de cerveja Nossa mano, aí é triste, tá ligado? Não tô reclamando não mano Ainda bem que tocou, então marcha Não, olha só Não abre o cenário Não sou uma das pessoas que reclama muito das coisas, tá ligado? Eu meto marcha mesmo e já era, tá ligado? Tocou, marcha, faz Não fico muito preocupado não Só que é pesado Não deixa de ser pesado pra caramba, tá ligado? Mas daquele jeito, rapaziada Eu acho que E mano, eu não sei exatamente se o O iFood, ele tem controle disso, sabe? De, em questão de Ah, de peso que o boy tá levando, tal Mano, não faço ideia como que funciona nessa parte Mas eu acho que é uma coisa que eles deviam melhorar, tá ligado? Principalmente o mercado Mano, o mercado é horrível de pegar Pra vocês terem noção Eu aceitei o pedido Fiquei mais ou menos 20 minutos Até um pouco mais Esperando Não tinha um item lá Daí tinha que acionar o cliente O cliente não responde Mano, mó B, ó, tá ligado? Então, tipo assim Ainda bem que o iFood dá uma Um tempo de espera Uma taxa de tempo de espera Porém, antigamente era muito melhor nessa questão Exemplo, você ficava lá meia hora 30 minutos Você ganhava metade da taxa E isso, mano Salvava pra caramba, tá ligado? Hoje em dia Eu não sei exatamente como que tá Eu sei que você vai A partir do momento que você tá lá na loja Vai contando Só que é uma mixaria, tá ligado? É um valor muito baixinho Não sei se Se dá 30 minutos Vai ganhar metade da taxa ou não Não cheguei Até agora não aconteceu Disso de ficar 30 minutos, tá ligado? Mas Hoje chegou perto Acho que deu uns 20 minutos e pouquinho Que eu fiquei esperando Mas é isso, rapaziada Vamos meter marcha É 3 entreguinhas Sorte Sorte não, né? Ainda bem Que desta vez o iFood acertou Então mandou uma rota, tá ligado? Que antigamente Não sei como que tá agora Já é a segunda vez que eu pegue É uma rotinha mais ou menos Pelo menos antigamente Quando mandava essas entregas assim Duplicadas Mano, mandava um De um lado da cidade Do outro lado da cidade E pagava uma mixaria Hoje pelo menos Tá suave Tá uma rota assim Que é caminho, tá ligado? Você vai fazendo a rota Vai ser no caminho Então Desse jeito eu gosto Suave, tá ligado? E valor de 18 reais Dessa rota aqui De 18 Tá ruim não, mano Tá ruim não, rapaziada É só meter marcha Que nem eu tava conversando Com a mulher lá no estabelecimento Ela tá falando Que, nossa, mano Os boys chegam aqui Às vezes acabam tendo Que ficar esperando E começam a xingar A gente e tal Mano Eu sei que cada um Tem seu jeito, tá ligado? Mas eu acho que É uma falta de consideração Com a Com o próximo também Do mesmo jeito Que a gente tá trampando Nas entregas Eles estão trabalhando No setor deles, beleza? Eu concordo Um motoboy ficar puto Ficar bravo Com o exemplo Você chega lá Seu pedido demora Pra sair E demora, demora Quando vai ver Só faltava uma coca lata Tá ligado? Aí, nesse caso Eu concordo No motoboy ficar puto Xingar Xingar não, né, mano? Porque, porra Mas ficar bravo Eu concordo Mas num nível Tipo assim Você acabou de chegar No estabelecimento Já chega querendo Meter o pé Já chega xingando Porque tá demorando Mano Não tem porquê, tá ligado? Porque às vezes Realmente, mano É o algoritmo Do iFood Então, o estabelecimento Também tem que cumprir regras Do mesmo jeito que a gente cumpre Tá ligado? Então, tem que esperar O cliente responder Tem que esperar O cliente confirmar E, mano A pessoa que se tiver Ficar puto É com o cliente Tá ligado? Não com o estabelecimento É aqui, ó Vou fazer a primeira linha aqui Espero que seja A entrega que esteja na frente Aqui na bag Que se não Vou ter que Pegar lá do fundo O mó trampo Dezessete Nossa É o de cima Acho Ai Como tá pesado O bagulho Dezessete Dezenove Ou acho que isso aqui De cima É esse mesmo Desta vez O iFood Júdio De mim Nossa Tá um porra Olha o peso Ele jogou a entrega Mais leve Primeiro Ai Fui Faz isso Comigo Ele jogou a entrega Mais leve Primeiro Pra depois É mais pesado Eu sou magrinho, mano Pesa o que? 60 aqui 60 não Também não 74 mais ou menos Nossa Carro Rapaz Chega Dá calor No Mano Nem sei onde eu tô Perdi Nossa Um pouquinho Pesado Por aqui Vai perto Vambora Então mano Eu sempre falo Tá ligado Pros motocas Não adianta Você ficar estressado Você xingar Mano Primeiro Que o nosso trabalho Já é um trabalho Estressante Dependendo Do dia Dependendo do dia Suave Mas a maioria Das vezes É um trabalho Já estressante Que você Tem que Lidar com pessoas Com trânsito Principalmente o trânsito Então é um trabalho Chato Sabe E se você Mano Qualquer coisinha Você Ser explosivo Tá ligado Mano Seu dia Vai virar Uma merda Mano Então mano A gente tem que agradecer Pelo dia Que a gente Tá tendo E marcha Mano Deixa pra ficar bravo Quando é pra ficar bravo Porque mano Se nós for ficar bravo Com tudo que acontece No dia Você é louco A gente vai viver Puto Pra falar a verdade Então mano Eu sou uma pessoa Muito calma Tá ligado É bem difícil Algo me tirar do sério Eu sou Bem suave Ah Não lembra Ah Tá demorando Beleza Deixa que demora Sem preço Positivo Porque as vezes A taxa era 18 Eu demorei Lá 20 minutos Lá no estabelecimento Já contou Mas é um trocadinho Tá ligado Então a entrega Que não tava valendo A pena Entre aspas Já começou a valer Um pouco mais As vezes Não sei Chega na entrega O cliente viu Que demorou Ou gostou Do entregador Vai lá e dá uma gorjeta Tá ligado Então mano Não adianta ficar puto Porque as vezes Não dá bom mano As vezes você consegue Até tirar um dinheiro mais Então mano É marcha rapaziada Marcha nas entreguinhas Fazer essas três Marcha nas 160 De manobras Nossa Aqui tá barucado Esburacado Esburacado Nossa É no condomínio Aqui Nossa Tomara que agora Seja mais leve Senão eu tô ferrado O bag já tá Pesando demais A área de serviço Vamos ver É rapaziada Demorou isso aqui Nossa senhora Não saia nunca De casa E olha que Os porteiros Avisa Vamos agora Lá no Pair de casa Condomínio Pair de casa Tá calor Nossa Tá quente E olha que É 10 horas da manhã Vamos ter marcha Agora Na última entrega Fala pra você Mano Essa entrega demorou mais Que eu esperava Vamos ter que colocar Facial Facial Colocando E mano Realmente O iFood Brincou com a minha cara Ele deixou A entrega Mais pesada Por último Nossa Tô carregando Meia hora Já Se bagunar as costas iFood Eu tô de moto Não de Fiorino Vamos meter marcha Rapaziada Já comenta aí Já dê seu like Se você curte Esse estilo de vídeo Tá ligado Nas entregas Pra mim tá gravando mais Porque mano Eu percebo que Nem muita galera aí Que assiste o canal Curte vídeo Nas entregas Não sei Se também é o YouTube Que não recomenda Pra vocês Tem essa ainda também Porque mano As visualizações Caem bastante Quando eu gravo Esse estilo de conteúdo Não sei O que que é Mas vou gravar Continuar gravando Que eu gosto Do que eu faço Tá ligado Eu acho que Isso tudo Virou um sonho Pra mim Desde pequeno Meu sonho era ser motoboy Era gravar vídeo Pra internet Era gravar motovlog Era ter uma GoPro Era ter uma 160 Então hoje eu tenho tudo Então eu vou meter marcha Se você curte Então já deixa seu like Pra apoiar E mano Comenta aí Quais podem ser os próximos vídeos E também uma coisa legal Pra vocês comentarem Na verdade Vou pedir um favor Pra vocês Compartilha com seus amigos Nunca peço pra vocês Compartilhar meus vídeos Mas compartilha Pro seu amigo Às vezes mano Seu amigo também Mesma fita que você Curte moto aí Curte 160 Não exatamente Só 160 Tá ligado Curte moto Então já mano Já pede ele Pra ele se inscrever Comentar aí Tá ligado Ajuda bastante Rapaziada Um amigo Cada um de vocês Que assiste o canal Um amigo Que você indicar Compartilhar com um amigo Seu Grupo no Whatsapp Grupo no Facebook Tá ligado Qualquer pessoa aí mano Já ajuda demais aí O canal Beleza Ajuda o meu trabalho aí E continuar gravando Esses conteúdos Diferenciados Pra vocês Tá ligado E é Marcha Na boneca Bora que bora Tô com uma fome Tô com uma fome Chegando na última entrega Mano já faz quase uma hora Ou pra mais já Não Pode ir pra Uma hora e pouco Que eu tô com essa entrega Isso aí é louco Como pode né Tem dia que é assim mano Mais lerdo Tem dia que é mais rápido Já chega Tá pronto E mete marcha Bora meter marcha Primeira entrega do dia Nossa Aí é triste hein Motorboivê cone Já assusta Vai saber né Nossa Cone mano Dá até medo Tá porra O bagulho tá feio aqui hein Nu Imagina se eu vim correndo É noite É uma só Esse cara tá arrumando Aí ó Já ia passar reto É aqui ó Tem que fazer entrega Toronto alguma coisa Toronto 527 E é marcha Finalizando a entrega Acabei de sair ali Do condomínio mano Achei que a taxa de espera Foi um valor Bem ruim Tá ligado Deu 3 real De taxa de espera E mais 18 Da entrega Deu total de 21 reais Essa entrega Na questão do total Ficou bom 21 real Ou 3 entregas Tá da hora Tá ligado Mas acho que a taxa de entrega Tá muito pouco mano Por eu ter ficado 20 minutos 3 realzinhos só mano Tá ligado Sendo que a entrega Valia 18 É meio que Não achei legal não Mas tá suave mano Bora meter marcha Pro centro de volta Tentar fazer mais uma grana Tô com uma fome Pra falar a verdade hein Nossa Se eu vou passar A pegar um salgadinho Alguma coisa Que a fome tá apertando Mas é marcha rapaziada Deixa seu likeão aí Eu acho que vou finalizar Esse videozão aqui Se você gostou Deixa seu like Fechou? Tamo junto Valeu Até amanhã Até o próximo video E fui rapaziada É nice